Meninas e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulampe, e olha, nós estamos que estamos, hein? Na aula anterior, fizemos esse aqui. Agora, nós vamos fazer esse. Olha que lindeza. Essa aqui, eu estou fazendo como um peso de porta, mas eu fiz de uma forma que dá para vocês usarem como porta-objeto, só é tirar a capa, né? Olha, aqui eu estou usando as pedrinhas, né? Mas aí vocês usam aqui, sabe, na melhor utilidade que vocês acharem. Tá? Então, porque assim, porque nós vamos jogar esses pote fora, se a gente pode reutilizar, né? Então, olha, eu vou fazer uma série, assim, de usando essas peças, né, de rede para reciclagem mesmo. Eu fiz essa anterior, fiz essa agora, essa semana eu não faço mais, mas na próxima semana eu vou fazer alguma pecinha também, que dê para vocês utilizarem, né? Na casa de vocês, eu sei que tem muita gente que me assiste. Gente, isso aqui é uma terapia. Você que está me assistindo aí, que está aposentada, olha, faz isso aqui. Não precisa você ter máquina de costura, tá? Você faz isso tudo aqui na mão. Não precisa nem se preocupar. E é uma terapia, gente, isso relaxa, isso é muito bom. Tá? Mas então, eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, tá? Como compartilharam os outros também. Muito obrigada a todos vocês que compartilharam, todos vocês que compartilharam, mandaram mensagem para mim, que amaram o vídeo, que compartilharam com as amigas, compartilharam no WhatsApp. Gente, eu estou muito feliz. Uma forma também de ajudar as pessoas, né? E aproveitem também, não seja, para visitar meu site www.lulamper.com.br Lá tem projetos individuais que você pode comprar, tem apoio de assinar o curso, tá? Então, muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. E, ah, gente, se inscreva no meu canal, me ajuda a chegar a 100 mil. Está tão perto já. Tá bom? Grande beijo e vamos lá começar. No vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Basta clicar em mostrar mais que vai estar o link para vocês aprenderem a fazer isso aqui. Eu fiz esse agulheiro e porto-objetos, né? Eu ensino todo o passo a passo. A mesma coisa, vocês vão olhar que é muito simples isso e fazer o mesmo aqui. Vamos lá. Esse tecido aqui, para encapar o pote, vocês vão cortar 38 por 12 centímetros. Estou usando o tricoline. Para essa parte de baixo, vocês vão pegar um papelão e cortar 8 por 5 centímetros. Um papelãozinho. E arredonda as pontas. Para encapar esse papelãozinho, vocês vão cortar um tecido de 10 por 7 centímetros. E arredonda também e encapa. Tá? Eu ensino a fazer também na outra lá. Só que aquele lá é maior o tamanho que eu fiz. Para essa parte aqui da tampa, eu cortei um tecido de 10,5 por 8 centímetros. Arredondei bem e coloquei aqui. Porque o tecido, ele é bem flexível, né? Então, eu coloquei a cola e fui colando direitinho e empurrando um pouquinho e ele deu certinho. Vai ficar assim, ó. A cola ainda está secando, tá? E para tirar a tinta do rótulo, para deixá-la toda branquinha, observe como é que ela está aqui. Eu uso um bombril. Um bombril seco, né? Sem nada, ele sai. Mas se você colocar um detergente ou um sabão, fazendo espuminha, ele sai mais rápido, tá? A cianinha, eu cortei 41 centímetros. Centímetros. E a florzinha, que eu já falei no outro também, é de 7 centímetros. E a fita tem 4 centímetros de largura. Para fazer a flor, cortei aqui o suporte. Para o suporte. Que vai junto com a... vai em cima do pote, né? Vocês vão cortar um tecido de 27 por 27 centímetros, tá? Ou seja, 27 centímetros de diâmetro. Eu usei aqui a manta siliconizada para encher. Fiz igual um fuchiquinho, olha como é que fica. Eu não estou mostrando a fazer, gente, porque esse aqui é muito simples. Eu enchi bem, deixei no máximo que eu pude, bem arredondadinho, olha. Ficou bem arredondada, tá? E já marquei o meio aqui. Depois vocês vão explicar por quê. Vocês vão precisar... Para as pétalas. Vamos começar pelas folhas. Cortar. 5 peças de 12 centímetros de diâmetro, tá? Fica 12 por 12. 5. Para as pétalas. Vamos cortar 8 com 10 centímetros de diâmetro. Agora, para as menores. Vamos cortar 4 com 8 centímetros de diâmetro. A rosinha. 6 peças com 8 centímetros de diâmetro. Para o miolo. 3 pecinhas. 1 azul e 2 rosa, né? Com 7 centímetros de diâmetro. Gente, a relação... Ah, e outra coisa. Quem for fazer... Para peso de porta, eu vou usar no meu essas pedrinhas. Quem não tiver pedrinha, usa areia, sabe? Eu não vou fazer um saquinho para colocar dentro. Essas pedrinhas, porque não precisa. Mas quem for usar areia, eu conselho que faça um saquinho, né? Para colocar dentro. Pode ser de TNT ou de algum tecido que vocês têm em casa. Então, é isso. Gente, a lista dos materiais está aqui na descrição do vídeo. Clique em mostrar mais. Vai estar tudo certinho, tá? Para fazer as folhas. Meninas, vocês estão vendo que eu machuquei o dedo aqui, né? Fazendo minhas costurices. Foi fazendo essas coisas aqui que eu fidei cortando com a tesoura. Vocês vão fazer assim, olha. Dobro uma vez. Observe. Dobro uma vez. E dobra outra vez. Bem certinho, tá? Que é para ficar bem... Bem bonita a peça aqui. Começa por essa parte aqui, a abertura. Vamos começar... Fazendo assim que é para prender. Bota a agulha por dentro aqui, ó. Prendemos. Agora vamos fazer tipo fuchico. Pronto. Puxa. Não precisa juntar tanto, tá, gente? Assim. Deixa um pouquinho folgadinho, ó. Que é para ficar mais bonitinho. Prende aqui e dá um nozinho. Pronto. Vai ficar assim. Tá? Agora, para fazer as pétalas. Só dobra uma vez no meio. Meninas, quem quiser fazer essa e terminando uma, pegando a outra, faça. Eu preferi ficar assim, porque eu vou... Quando eu for fixar aqui, eu vou colocando no jeitinho mais, né? Mas quem quiser fazer aí... Faça. Porque aqui, como eu estou gravando, né? Para não ficar chato, tá? Pronto. Só que nós temos oito, né? Duas, quatro. Duas, quatro, seis, oito. Só que são as três pequenininhas. Deixa eu ver onde é que elas estão. Então... Separei essas três que é para o miolo. Então, vamos começar. Olha, eu já medi o meio aqui, que é para meter o norte de como eu vou colocar essas coisas. Vamos começar por essa aqui. Não é para colocar cola. É só um pouquinho nessa parte aqui de baixo, onde foi a costura, tá? 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 Pronto. Agora vamos posicionar... As rosas. A cor rosa aqui, ó. Que são seis, né? Vamos distribuir aqui. Deixa eu ver para mim não me atrapalhar. Essas aqui, a segunda, vocês vão colocar isso aqui um pouquinho para dentro, tá? Dessa parte aqui. Onde nós colocamos. Observe que nessa aqui eu estou colocando a cola um pouco mais para cima. Não estou colocando na beiradinha aqui, não. Agora vamos colocar essa aqui. Essa aqui vai um pouco mais para dentro também, olha. Ficando assim, ó. Porque aqui nós vamos colocar o miolo, tá? Então vamos lá. Agora vamos colocar as folhas. Posiciona antes, tá? Para não se atrapalhar toda e pronto. Já coloca... Pronto. Observe uma coisa. Você deixa essa abertura para um lado só, tá? Para ficar bem bonitinho. Agora vamos fazer o miolo. E tá pronto. Então vamos fazer o miolo para finalizar, né? Vamos lá. Vamos pegar essa pequenininha. Essa é de sete por sete, tá? Aquelas três que eu falei. Olha, vamos fazer isso. Colocar aqui... E vamos dobrar assim. Fazer isso aqui. Aí vamos pegar essa outra. Colocar essa aqui assim. Observe que eu vou deixar essa aberturazinha para cá e vou colocar do ladinho, tá? Olha menino, que bonitinho como é que fica, olha. A aberturinha da alzozinha fica para cá e eu deixo essas duas partes abertas. Agora nós vamos colocar aqui no meio. Olha que linda, né? Vamos lá. Vamos colocar só aqui um pouco de cola. Gente, olha que lindeza que tá ficando essa aqui. Quer dizer, que já ficou. Agora vamos posicionar aqui. De que forma, né? Colocando cola. Eu vou colocar cola... Eu vou colocar cola... Nas laterais da tampa. Nas laterais não, em cima da tampa. E vou colar assim, ó. É, eu vou colocar cola... Só aqui no meio, tá? Aqui. E vou... Posicionar ela assim. Vai ficar mais bonita. Tô só arrumando aqui, gente, que é pra deixar mais... Mais bonitinho. Pra quando colar, né? Não ficar aquela coisa toda desproporcional. Isso aí, cuidado, vocês têm que tomar, tá? Quando for fazer. Pronto. Tô colocando um pouquinho de cola, gente. Mais pra deixar bem posicionadinha. Na tampa tá aí... Fixando, ó. Essa parte. Olha, tá ficando assim. Tem que apertar bem, tá? O pessoal fala... Cola... Passou, ela já cola. Não. Ela fica saindo depois se você não ficar assim, olha. Apertando bem. Tem que ter paciência. Então, meninas... Meninos... Peça pronta, né? Como eu falei, pode ser usada como peso de porta. O... Porto-objeto, né? Vou colocar aqui. Depois eu vou fazer algo com essa aqui, tá? Pra vocês. Outro dia que eu tiver expirada. Vamos lá. Nossa, se pesa, hein, gente? Ó, coisa mais linda, né? Então, não joga o pote de margarina de vocês fora. Nada. Gente, afinal, tudo dá pra fazer alguma coisa, tá? Dá pra reciclar. Então, se vocês gostaram... Deixem seus comentários. Compartilhem esse vídeo, gente. Porque tem tanta gente. Vocês sabem que todo mundo tem esses potes em casa. Compartilhem o vídeo, que também ajuda muitas pessoas. Tá? Isso aí é muito bom. Tanto eu ajudo o canal... Que é uma coisa que não é minha, é nossa. Porque todos vocês que me seguem, né? Que gostam de meus vídeos, né? Fazem parte disso aqui também. Tá? Então, compartilhem com as amigas de vocês. Eu fiquei muito feliz com o outro. Que muita gente compartilhou. Sabe? Gente que mandou mensagem. Lu, compartilhei com as minhas amigas. Compartilhei no WhatsApp. Compartilhei no Face. Poxa, fico muito feliz pelo reconhecimento, né? E também a vontade de ajudar as pessoas, né? Que tem tanta gente que precisa, né? Fazer isso até pra vender. Tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.